Bom, então eu já tô com o Daniel aqui, meu amigão. Meu amigão, meu brother, né, mano? Boa, e você? Boa. E aí a gente vai bater um papo, então a minha ideia agora aqui na resenha, claro, às vezes eu vou trazer o Anderson ainda pra te dar umas risadas. O Daniel já deve estar filmando tudo isso. Vai, vai, vai. Vamos lá. Puxa. Não dá, tá vendo, mano? Eu vou fazer a resenha com o Álvaro, porque ele não ri. Mas é poder agregar com pessoas que vão trazer realmente algo novo e que tem propriedade pra falar de alguns assuntos que podem ajudar na nossa profissão, tá? Então por isso que eu escolhi o Daniel pra falar sobre esse assunto. Muita gente pergunta pra mim, quem faz seus vídeos, quem faz as coisas, fica muito louco, é muito da hora. Então eu fiz questão de trazer ele pra falar aqui. Dan, pra começar, mano, o que você acha que mudou aí no Instagram? Teve essa questão dos likes e tal, tudo mais. O que você acha que mudou? O que você acha que, na sua opinião, ficou pra melhor? Qual que é o barbeiro que precisa tomar cuidado? O que ele pode fazer pra utilizar essa ferramenta da melhor forma possível pra nossa profissão? E aí pessoal, bom, o Instagram mudou, eu acho que mudou pra valer, eu acho que não é somente um momento, retirando os likes, mudou o algoritmo. Então cada vez é muito importante vocês pensarem que o Instagram é uma ferramenta. Eu sempre, com nossos clientes, a gente sempre fala que é importante olhar pro Instagram ou qualquer outra rede social como uma ferramenta, uma ferramenta gratuito, onde você pode se posicionar no mercado. E como você falou até no outro vídeo que tá aqui no YouTube, não é pra você ficar gastando tempo só vendo o trampo do outro, né, ou vendo o corte do outro, né, pensando em barbeiro mesmo, né, ou vendo a barbearia do outro, mas realmente é um lugar onde você pode se posicionar, colocar seu portfólio, pensando como se você fosse realmente um artista, coloca suas fotos lá, mas também é um lugar bacana pra você captar clientes, né. E aí com a retirada dos likes, isso é muito bom porque, na minha opinião, como marqueteiro, e pensando nos clientes, é bom porque nivela todo mundo, entendeu? Todo mundo é igual. O que vai fazer a diferença é muito mais seu engajamento, engajamento... O conteúdo também, acho, né, Dan? O conteúdo, o conteúdo traz o engajamento, né, e como você interage com as pessoas, né, então eu acho que, pelo menos pra mim, olhando dessa maneira, melhorou muito. Sim, é verdade. Ô Dan, e fala uma coisa pra mim, hoje, né, é claro que isso muda muito, o que que tá dando mais engajamento hoje no Instagram? Que você tem observado que, ou na qualquer outra rede social, mas que você observa que quando... Não tô falando nem questão de conteúdo, mas o stores, né, o IGTV, a postagem, ou quantas postagens no dia. Eu lembro que antigamente não era bom ficar postando sempre. Agora, às vezes, eu posto duas, três fotos no dia e bomba, assim, né. O que que você pode dizer pra gente com relação a isso? Eu acho que a gente pode dividir, pra quem tá assistindo, vamos dividir em três grupos, né, a gente tem o barbeiro que tá iniciando, né, a gente tem o barbeiro intermediário, e a gente, intermediário pro barbeiro avançado, que é o cara que já tá dando curso, que tá por aí, aparecendo eventos e tal, e aí você tem o dono de barbearia. O dono de barbearia, ou ele é dono mesmo e corta, ou ele é só um investidor, né? É um investidor. Vamos falar sobre o primeiro, o cara que tá começando. Você que tá começando, o engajamento, ele é fundamental, né, então o que que vai trazer o engajamento? Ah, é usar robô, automação, eu não iria por esse caminho. Você vai matar a longo prazo sua conta, não é à toa que seu Elias, né, e tantos outros limpavam suas contas, né, eu acho que a Loki e teve também o... Qual que é aquele cantor? Qual o seu vinho? O cantor Thiago York. Thiago York, ele limpou ao ponto que ele até deletou todas as fotos. O que que é isso? Você tem agências por trás que realmente estão verificando o engajamento, e estão mostrando que, ó, você tem robô, você tem ghost, né, que eles chamam que são perfis fantasmas, isso daí vai prejudicar a longo prazo. Então, se você bater os 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, onde marcas vão te procurar pra fazer algum tipo de patrocínio, eles vão verificar a sua conta, a gente consegue ver mesmo quem que é que tá comprando, não tá comprando. Existem até ferramentas gratuitas, né, o Daniel até usou pra ele ver a conta dele, né, mas a gente usa ferramentas pagas que realmente dá uma apuração, então isso vai te prejudicar. Então, o que que eu faria se eu fosse você? Ou se você fosse um cliente nosso? Posta, no mínimo, uma vez por dia, eu acho que é o mínimo. É o mínimo. Mínimo do mínimo. O mínimo. Posta um dia, uma vez por dia. Quer descansar um dia, não quer postar? Não posta no sábado nem no domingo, mas posta de segunda a sexta, né, segunda a sua folga, posta. E aí, no stories, eu colocaria conteúdo. E aí você tem que saber muito bem o que que você vai colocar. Então, no caso do Danilo, o público dele são barbeiros que vêm, né. Da barbearia não é o mesmo público, então tem que ser coerente. Você não vai catar, tipo, ah, eu tenho um monte de cliente que me segue. Aí você vai ensinar como fazer um razor party, né, ou um pompador, ou sei lá o quê. Não faz isso. Seu público tem que receber bem o seu conteúdo. E quanto mais você posta nos stories, melhor que vai ser o engajamento. E o que poucas pessoas estão falando, uma dica de ouro aí, que está valendo uma consultoria de graça. Quanto mais você postar nos stories, ele vai empurrar a foto que você postou no feed. Porque quando você posta uma foto, ele pega, o Instagram é o algoritmo atual, ele pega, ele divide o seu público em grupos de 15. Caraca! Então, o Danilo posta uma foto. Então tem um grupo de 15 que vai ver essa foto primeiro. Então esse é o primeiro nível de engajamento. A partir disso, eu vejo a foto. E aí, eu não curto, eu vou talvez ver de novo. Se for álbum, talvez vocês já perceberam. Você vai rolando no seu feed, você vê a primeira foto do álbum. Passou duas horas, você está rolando no meu feed, você vai ver a segunda foto do álbum. Por quê? Você está recebendo de novo no segundo grupo de 15. Entendi. Entendeu? Então esse primeiro grupo de 15 também é importante para o cara receber o engajamento deles já. Exato. Quanto mais pessoas desses 15 já interagirem, comentarem, legal. Então nos stories, os stories, ele não é só dividido ainda entre esses grupos de 15. Então se eu coloco lá no meu stories e aí uma pessoa do primeiro grupo de 15 e uma outra pessoa do segundo grupo de 15 vê, meu engajamento dá um pico. Ele sobe. Entendeu? O algoritmo entende. Tipo assim, opa, aquilo que está colocando, a galera está reagindo. E você falou disso aí, eu pensei aqui em uma coisa, né? É legal, os stories eu mesmo tenho feito bastante, mas também não atrapalha se você faz em muito excesso. Porque eu mesmo, por exemplo, tem cara que eu respeito, gosto, mas assim, cara, eu passo. Porque não dá, é surreal, nem cabe o tanto de stories que o cara tem ali. E se o cara passar, isso também não prejudica o engajamento dele a longo prazo? Então também é bom não exagerar nesse número de stories também, né? E vela, então, exemplo, a gente fala que stories é para quem quer aprender a fazer vídeo ao vivo, mas não consegue fazer ao vivo ainda. Nossa, ajuda muito mesmo, é verdade. Então você aprende na hora, então faz um videozinho que, pensa aqui, ó, é 15 segundos, cara. Não ultrapassa isso, você não está fazendo um ao vivo, não é vídeo de YouTube de 10 minutos nem nada. Então não pega isso e pica nos seus stories. Pega e faz um negócio legal, você está começando, faz de 5 a 8 stories no dia, que já é um desafio. Se você já tem, se você faz parte do segundo grupo, que já é um cara mais intermediário, já posta todo dia nos stories e tal, mano, faz uns 10 nos stories, que está legal, entendeu? Você está indo bem. E isso vai ajudar muito. Os números não mentem. Realmente começa a empurrar engajamento, você vai ver em cima a quantidade de pessoas que estão acessando o perfil. Tudo começa a mudar na sua conta. Não, isso é verdade. Eu tenho feito agora bastante a questão dos stories e tal. Eu não estava colocando muito a minha cara ali para falar. E eu vi que isso também faz a diferença, porque as pessoas que vão te ver, estão te vendo, isso gera algo, cara. Não tem jeito. Você postar uma foto só nos stories e postar você falando algo, fica mais pessoal, né? Você está conversando com a pessoa ali, né? E a galera realmente tem meio que essa sensação de estar falando com você. Então isso também engaja bastante, eu percebo isso, né? Você ter essa troca, interagir com as pessoas. Uma coisa que eu faço também às vezes, algumas vezes faz, eu posto alguma foto e faço alguma pergunta lá para a galera poder responder. O que eu errava que eu percebia? Às vezes eu fazia pergunta muito difícil e a galera ficava com medo de responder, porque eu vou errar, o cara vai ver e tal. Então tenta fazer uma pergunta, só não também boba, mas faça uma pergunta que estimule as pessoas a responderem. Então da galera poder realmente interagir com você. Eu, por exemplo, fazia umas vezes meio difícil e a galera ficava meio assim de responder. E esse lance do conteúdo, até que o Dan falou até um pouquinho lá atrás, é muito importante. Eu tenho tentado agora não só postar a foto, mas tentar escrever algo realmente legal. E uma coisa que para mim, isso é meu e tal, e o Dan sabe disso, que eu tenho essa preocupação, cara. Tem que ser verdadeiro também, né Dan? Você também ficar tentando mostrar uma coisa que não é lá, cara, é bem ruim. Vai fazer mal para você, que você vai ficar tentando sustentar uma imagem que não é sua, né? E vai fazer mal para quem está te vendo. Você está vendendo uma ideia do que é você e não o que é você de verdade. Então, seja você, posta o que realmente é seu, fazer uns stories faz de você. Até que o Daniel falou aqui, até fiquei pensando, mesmo se você está começando, imagina quantas pessoas não estão começando também e que gostariam de ver como está sendo o seu início, cara. Seu trajeto, quando você está evoluindo. Cara, você também tem público, né Dan? Então não é só quem já manja muito, né? Eu adoraria no meu começo ter alguém que também estava um tiquinho só na frente e que teria condições, de repente, de fazer um videozinho legal, mostrar, pô galera, hoje foi ruim, cara, eu não cortei quase nenhum. A verdade, antigamente, eu percebi isso, acho que com certeza também, a galera mais da mídia social gostava de vender aquela vida, tipo, pá! E a galera comprava isso. Hoje em dia, o pessoal está mais atrás de coisas de verdade, cara. De você falar, meu, hoje estou chateado, hoje foi difícil, pô, que dia, hora que estou saindo da barbearia, pô, tive mó BO aqui. Pô, se não, meu, hoje está sendo mó legal, está mó feliz, né Dan? Acho que esse lance da gente também mostrar a verdade, ser verdadeiro, também é muito importante, né? A galera percebe de longe quando não é verdadeiro. Sim, nossa, eu, velho, se eu, o jeito que eu olho o vídeo, se eu vejo o cara já faz, mano... Percebe. E aí, pra piorar, né, no ramo da barbearia, tem muito evento, né? Tem muito workshop, tem muito curso que rola. Então, o cara é, antigamente, chamava de poser, né? Que é o cara que, mano, no Instagram é tudo pá, pá, pá. Só que aí chega lá no curso, lá está rolando a câmera, ó, o cara é daquele jeito, desigual a câmera, o cara é mó mala. Entendeu? Você percebe, você consegue perceber, entendeu? É verdade. E aí, se isso queima, queima muito. Queima o filme. Se você não é... Eu sempre, a gente vai gravar, agora eu estou pegando um pouco mais de facilidade, né, daí a gente grava mais fácil. Mas, assim, eu tenho muita facilidade pra falar pra público, eu tinha dificuldade de falar com câmera. Esse negócio de um, dois, três gravando, todo mundo quieto, eu achava bem difícil. E eu lembro que a gente ficava, às vezes, gravando a mesma coisa, porque o Dan e a Silva também estão aí atrás da câmera um dia. Você podia fazer assim, né, Silva? Ó, é ela, essa é a Silva. Sempre falam, vamos fazer de novo, porque não está natural. Não está natural, não está natural. Porque eles me conhecem, sabem o jeito que eu estou conversando com eles, e de repente liga a câmera, aquele negócio... Então, agora não. Eu estou aqui trocando ideia com o Daniel. E isso passa a verdade para as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Tem mais alguma coisinha? Você acha que pode... Eu acho que de captar cliente, eu acho que tem uma dica muito boa, entendeu? E aí, tudo volto com outro vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui. O Daniel fez um comentário que era, assim, vale o ouro, ouro, ouro no meio do marketing. Você está na sua folga, você está começando, você está cortando e tal, você está numa folga, não fica zapeando no WhatsApp, não fica no YouTube, vendo o jogo, ou sei lá o quê. Entendeu? Eu acho que é o momento que era para você estar trabalhando, você não está fazendo atendimento. Usa para trabalhar, né? Usa para trabalhar. Então, eu vou pedir, Silvia, me passa um celular, pode ser o seu mesmo rosa, com glitter? Você vai me mostrar aqui. Quer mostrar verdadeiro, vamos fazer ser verdadeiro aqui. Vamos fazer de verdade, né? Vamos fazer de verdade. É assim, mano. E essa é uma dica que eu até dei para o Danilo. Nossa, essa é muito boa e dá resultado mesmo. E dá resultado para você ganhar dinheiro. Isso é um marketing que todo barbeiro tinha que saber para dar dinheiro. Estamos te ensinando. Eu estou aqui no Instagram da Silvia, está aberto aqui. Então, você vai na lupinha. Pega aí o seu celular, vai na lupinha. Aí você vai na lupinha, vai em pesquisar. Então, quando você abre e pesquisar, em cima vai aparecer principais, contas, tags e locais. O que eu vou fazer? Vou pesquisar aqui a região. Vou colocar aqui, Perdizes. Perdizes, que é a região aqui da barbearia. Vai aparecer aqui para mim. Isso é muito legal. Perdizes, São Paulo, Brasil. Ou pode ser uma rua, algum lugar. Você vai clicar. Então, eu cliquei aqui. Ele vai me dar o raio de um quilômetro. Ele já me carregou que é um bairro. E aí ele vai mostrar o mapa e os mais relevantes e os recentes. Da galera que postou e marcou a localização desse bairro. Marcou a localização. Então, a gente tem dois grupos aqui. A gente tem os mais relevantes, que são os top, que receberam mais engajamento. Essa é a ideia hoje. E você tem os mais recentes, que postaram agora há pouco. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... Eu sou um barbeiro. Eu estou na minha pausa. Eu vou pegar aqui e vou começar a zapiar. Então, eu estou vendo aqui. Eu vejo um cara. Então, tem um cara aqui. Certo, Dan? Sim. Certo? Tem um cara aqui. Ele localizou. Ele colocou boa semana, meus amigos e blá, blá, blá. Eu vou entrar na conta dele. Ele tem 197 mil seguidores. Ele é ex-atleta, palestrante e trabalha aqui no Allianz Parque. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou entrar em uma foto. Tanto faz uma foto. Eu vou fazer um comentário. Essa foi até que ele postou aí e marcou o bairro. Exato. Ele marcou o bairro. Eu vou entrar aqui na foto. Eu vou comentar na conta da Silvia mesmo. Não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó. Grande Luiz. Parabéns. Porque eu li o que ele escreveu aqui, ó. Vou até voltar. Boa semana, meus amigos. Ele tá num evento. Tá? Então eu vou responder pra ele aqui, ó. Grande Luiz. Boa semana pra você também. Ok? E eu vou publicar. Publiquei. Eu li o que ele escreveu. Pra você também não falar. E eu comentei algo relacionado. Relacionado. Eu não vou colocar um emoji, certo? Vamos pôr uma palminha. É, palminha. Beleza. Aí eu vou curtir a foto dele. Ok? E eu vou seguir e eu vou abrir notificação. Você aperta em cima. Você vai colocar aqui, ó. Cadê? É que eu não tô seguindo ainda. Pronto. Agora eu tô seguindo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Gerenciar notificações. Vou ativar notificação. Ok? E eu vou fazendo isso, pelo menos, por dia. A dica. Por dia. No mínimo, dez vezes. Vai pegar todo mundo. O cara tem cabelo, barbudo. Se alouquece, vai entrar. Vou ver aqui. Tem outro carinha aqui, ó. Adriano Silva. Ele é um roteirista e ator aqui da região. Trinta mil inscritos. Esse daqui vale ouro. Então, entre quinze a cinquenta mil, provavelmente, ele vai ler seu comentário e mais cedo, mais tarde, vocês vão trocar DM. Então, eu vou seguir. E a chance é muito grande de ele ser alguém conhecido aqui no bairro mesmo. No bairro? Tem pessoas daqui, velho. Aí ele postou aqui, me ajudem com uma legenda. Aí tá ele com um cachorrinho em cima, né? Aí eu vou colocar aqui. Ha, ha, ha. Fome de cachorro. É uma legenda. Ele quer uma legenda e pronto. Se ele curtir o meu comentário, eu já tenho engajamento e já dou abertura pra o quê? Pra eu oferecer um serviço pra ele. Então, eu vou aqui de novo, vou seguir ele e vou criar uma notificação. E vou fazendo isso pros dez dos top aqui da região. Os mais relevantes da região. Qual que é a ideia desse primeiro grupo? Esse primeiro grupo é o quê? São pessoas relevantes na região, provavelmente são famosos. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão começar a trocar mensagem ou comentário. Se toda vez você entrar lá, comentar e curtir, provavelmente, se ele for entre dos 15 aos 50 mil, ele vai entrar e vai ver. Quem é esse cara que tá curtindo? E aí você pode oferecer o serviço. Então, você fala assim pro cara, como que você oferece o serviço? Esse é um outro ponto. Não é assim, ó, vem cá, vou fazer uma pergunta, uma foto pro negócio. Não, você fala assim, ó, eu trabalho aqui na região e eu quero cortar seu cabelo de graça. Aí você coloca, não precisa postar nada, não quero foto, não quero nada, só quero cortar o seu cabelo pra você ver o meu serviço. Você tá oferecendo alguma coisa de valor. Você não tá pedindo nada em troca pro cara. Nada em troca. Então, quando você oferece isso, o cara vai vir, você faz um corte bom, você faz um entendimento bom, tá? Talvez, se ele gostou, ele vai falar... E isso acontece na maioria das vezes, o que você vai falar agora? Do cara querer pagar depois. Ele vai falar assim, eu quero pagar. Ah, mas eu não tenho foto com um atleta. Mas você tem um cliente que conhece um monte de atleta. E outra, que tem as pessoas que seguem ele que são do bairro da sua barbearia. Isso é o mais importante. Isso que o Daniel falou, a gente já fez e eu faço até hoje. E assim, eu costumo falar que você não sabe o que sentou na sua cadeira. É que nem o Daniel falou, às vezes o cara que você cortou não é famoso. Mas ele conhece o cara que é famoso. Então assim, ele vai poder trazer mais pessoas pra sua barbearia. Então isso é muito importante, é o que a gente faz aqui na barbearia, que dá super certo, que a gente traz pessoas daqui. Como o Daniel disse, a gente usa o meu Instagram a nível nacional, internacional, sei lá. Ou da barbearia, o foco é total na região e no entorno aqui. Porque eu preciso que as pessoas daqui conheçam a barbearia pra elas virem cortar o cabelo. Então isso também é você saber o alvo que você vai atingir. E essa dica do Daniel é muito, muito legal. Aí você faz isso pra quem é famoso, aí aonde você vai gastar mais tempo. Então num dia você comentou e curtiu em 10 contas de pessoas famosas da sua região. E você tá seguindo, você tem notificação. Toda vez que eles postarem alguma coisa, vai vir a notificação, você vai lá, você curte e comenta. Do pessoal famoso. De quem não é famoso, é o mais fácil de você fechar. Por quê? Porque o cara famoso, ele tá acostumado a receber um monte de comentário. Receber um monte de like. O cara que não é famoso, se você for um entre os sete... Nossa, ele vai prestar muita atenção em você. Vai prestar muita atenção. Então se você pegar aqui, recente, tem um cara aqui no meio... Não, isso aqui não. É, tem que ter uma certa triagem. Então tem aqui um cara jovem e tal, tá no elevador, postou uma foto. Ele nem escreveu nada. Tem cinco comentários. Eu vou comentar aqui no da Silvia aqui. Aí vou colocar aqui ó, KKK, olha só, KKK subindo ou... Porque tá no elevador, ou descendo. Você é muito mais que... Tem cinco comentários. E a Silvia tá paquerando pessoas. É, Silvia tá paquerando pessoas. Agora tem seis comentários. Dos seis, quem que é mais provável engajar? Com o meu comentário engraçado. Ah, sim, com certeza. Certo? E até por ser o diferente dele olhar e falar, nossa, quem que é a Silvia? Mas você que é barbeiro, você entra, você comenta e tal. Pô, gostei do seu corpo. Ou não precisa nem ser vinculado ao trampo. Comenta alguma coisa engraçada e tal. Você vai fazendo isso, a galera na região vai te conhecendo. Sim. Entendeu? Se você pega um pai de família, o cara tem dois filhos, você vai cortar o cabelo dele com mais dois filhos ao longo prazo. É verdade. Não precisa nem oferecer o serviço. Não é só o cara que você vai atender. Você vai acabar trazendo outras pessoas para a barbearia. Tá, tá chegando o dia dos pais. Você manda... Você já tem um engajamento com o pessoal da região, você manda assim ó, vai ter um evento aqui, dia dos pais. Sim, verdade. Vem cá, dá um tapa e tal, te dou um desconto, aí você negocia. Não tem jeito, né? Nesse ramo, o único jeito de você ganhar exposição e clientes é você estando na comunidade, fazendo parte da comunidade. Grana, né? A Silvia fez assim. Isso traz um recurso. Ah, sim. Isso que a Silvia tá fazendo assim é porque é o seguinte, eu lembro que quando eu abri aqui até eu fiquei... E uma das coisas que... A Silvia, fora tudo aqui, o Daniel, a gente é amigo, troca ideia. Ela falou, Dan, você vai ter que investir nisso aí. Vai ter que fazer parte da sua... Você gasta ali por mês, né? De investimento. Que é o marketing. E assim, meu... Eu não sei, às vezes você ainda não tem condições de... Mas, cara, o que você conseguir fazer? Você fazer ali um panfleto, pão bombom, entregar, é marketing. Mas você tem que separar, cara. Se você tem um negócio, você precisa separar uma parte do dinheiro que entra no seu negócio pra investir nisso, cara. Porque isso vai fazer a sua barbeira crescer. Uma das coisas que as pessoas mais erram, que eu vejo hoje em dia, agora que eu tenho negócio, elas querem gastar o mínimo possível, ganhar o máximo possível e no menor tempo possível. E não dá pra fazer isso, cara. Desculpa, não sei que você descubra a internet, igual já fizeram uma vez, né? Mas não dá, cara. Sabe? Demora mesmo. Criar uma marca demora. Não é assim, cara. Marca... Por que você acha que a Coca-Cola, que é famosona, faz propaganda até hoje que nem louco? Porque é assim, cara. Então você tem que estar sempre falando. Né? Eu ponho uma marca em tudo. Até na bala, no copo, na cadeira. É pro cara ver toda hora mesmo. E quanto mais eu ficar aparecendo ali na cara dele no celular, melhor. Então tem que investir nisso. Não tem outro jeito, tá? Tem que separar uma parte. Se você tem o seu negócio, é uma obrigação sua separar uma apatia disso pra você começar a investir nisso, tá? Não é... Ah, eu montei um negócio. Pô, agora tem muito cara que eu vejo e falo... Ah, eu montei um negócio. Não dá pra eu ser dono de barbearia e não ter um relógio, né? Ah, não dá pra eu ser o dono e ter o carro e o meu funcionário... Meu, sai dessa aí, velho. Eu acabei até tava conversando hoje, eu troquei o celular hoje. Faz dois anos que eu... Nossa, milagre. Milagre. Dois anos que eu tô com um celular que já até cortei a mão do Daniel com a tela quebrada. No celular. Dois anos, cara. Eu tenho barbearia, eu dou aula, tudo. Por quê? Eu não ia trocar o celular, pegar um celular novo se eu precisasse fazer alguma coisa na barbearia. Se eu tivesse com uma tesoura zoada, uma máquina... Não dá pra eu gastar o dinheiro que eu gastei no celular e não ter marketing, não fazer um vídeo, não é assim. Então prioridade é o negócio, cara. Então investe no seu negócio, investe em marketing, faz propaganda, mostra a cara. Quem bate o bumbo chama mais atenção. Então mostra, cara, né? Mostra quem você é, mostra o seu trabalho. Eu tenho certeza que tem um monte de cara que é muito melhor do que eu por aí, só que ninguém sabe. Então a diferença é essa, né? É isso mesmo. Você mostrar quem você é. Então, Dan, valeu. Obrigadão, tá, mano? Fiquei muito feliz de receber você aqui, sabe? Você é um irmãozão meu. Dan, se Deus quiser, vai estar me acompanhando também nas viagens agora aí nos cursos, né, Dan? E vocês vão ver muita coisa nossa. Sempre que vocês verem um vídeo aqui, alguma coisa, foi ele, a zoeira, é culpa dele, é tudo ele, tá? Eu sou o Cala a Boca, Dan. É, Cala a Boca, Dan. É ele que eu falei, Cala a Boca, Dan. Foi ele. Mas foi muito massa. Eu vou trazer mais pessoas aqui pra falar de outros temas que a gente possa agregar aí pra barbearia, tá certo? Show. Valeu, hein? Fechou? É nóis. E aí, ó.